Gente, olha só, vocês vão conhecer agora aqui comigo o Lucas, um jovem de 28 anos que convive com uma síndrome que afeta a coordenação motora dele, é a síndrome de Dandewalker. A mãe dele precisa de ajuda para comprar um suplemento alimentar necessário para o tratamento do rapaz. Um jovem de 28 anos que convive com a síndrome Dandewalker desde que nasceu e apresenta um quadro renal delicado, precisa da sua ajuda. Esse é Lucas Nogueira, que tem como sua fiel escudeira sua mãe, Silvana, que o ajuda desde sempre a enfrentar os obstáculos que a vida lhe impôs. O Lucas, ele já nasceu com essa síndrome, né? Então, quando ele nasceu, uma equipe médica veio conversar comigo, disse, ó, o Lucas, ele é perfeito, só que ele tem uma síndrome, que é Dandewalker, é uma formação cerebral. O que acontece na formação cerebral? É que afeta a coordenação motora, o reflexo e o equilíbrio, né? E tanto que o médico falou que ele não ia passar muito tempo. A mãe deixou de trabalhar para cuidar do seu filho, pois não tem família em Paranaguá e não tem com quem deixá-lo. E ele precisa de uma atenção maior, um gesto que todas as mães entendem e fariam por seus filhos, como ela fez e faria tudo de novo. É muito triste porque, assim, quando a gente é sozinha, é muito triste porque você não tem com quem deixar. Como é que eu vou deixar o menino que precisa de cuidados? Não tem como, sabe? Aí a gente, assim, aí tem umas migas que me ajudam, né? Uma traz uma coisa, outra outra. Então, para mim, é complicado, sabe? É bem difícil. Eu queria trabalhar, sim. Eu adoro trabalhar. Eu faço diária. Eu faço unha. Mas está difícil. As coisas estão muito caras, sabe? Está bem complicado, sabe? Bem complicado mesmo. Lucas precisa tomar o suplemento Isossorce 1.5, que está previsto em sua dieta alimentar. Entretanto, eles precisam comprar mais do que uma caixa por mês, gerando um custo de R$ 800 mensalmente. Cada caixa custa R$ 49, e Lucas precisa de uma caixa para dois dias para se alimentar. Ele toma de manhã, que eu faço uma vitamina para ele ali, a fruta dele, e ele toma à tarde. Aí, no outro dia, ele toma de novo. Então, dá para dois dias. Essa família precisa da sua ajuda, pois não tem condição de manter todos os exames do Lucas em dia, além de comprar o suplemento alimentar. Ainda tem um Deus lá em cima, que ainda coloca-se no coração das pessoas para ajudar o próximo, né? Porque eu ajudo. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. Ajudo mesmo. E quem me conhece aqui no bairro sabe que eu ajudo. Então, seja a vontade de Deus e aquele que quiser ajudar. E eu agradeço, né? A todos. E olha, o que mais emocionou a gente nesse caso é que esse rapaz, o Lucas, ele é muito tímido. E com a nossa equipe, ele se abriu ali, tanto que ele se deixou ser filmado, ele pegou na mão do Fabrício, quis fazer uma amizade ali. Gente, se você não conseguiu anotar o pix ali, da Silvana Nogueira, é no nome dela que vai aparecer, tá? Eu repito para você, é um CPF. É o 031-197-879-62. 031-197-879-62. Silvana Nogueira. É a mãe, então, do Lucas. Qualquer ajuda, se você puder, então, será bem-vinda para ela comprar o suplemento ou então para ajudar ali nas necessidades do dia a dia, tá? A gente te agradece muito. A gente te agradece muito.